A Receita Federal recebeu mais de 26 milhões de declarações. Boa parte delas caiu na malha fina por erro de preenchimento no formulário, geralmente resultado de falta de atenção ou correria. É bom ficar atento, porque aquelas velhas desculpas, não tive tempo, vida corrida, não são aceitas. Nada disso convence os auditores da Receita Federal. Não é todo mundo que tem que declarar o imposto de renda no Brasil. Além daqueles que têm ganhos considerados isentos, existem pessoas imunes de acertar as contas com o fisco, independente dos salários que ganhou ao longo do ano. A imunidade, ela decorre da Constituição Federal. A Constituição, ela prevê algumas situações em que não há incidência tributária. Estão imunes do recolhimento do tributo, por exemplo, os servidores de organismos internacionais. Como a ONU, a isenção já decorre de lei. E ela prevê a isenção, porém, ela dispensa o pagamento do tributo por aquele que goza daquela isenção. A gente pode citar, como exemplo, de isenção os portadores de moléstia grave. Pode ficar livre de declarar também quem vai embora do país. Mas atenção, é preciso fazer uma comunicação oficial à Receita Federal. A legislação também não faz distinção entre estrangeiros e nacionais na hora de pagar o imposto. O que caracteriza a obrigatoriedade da declaração é se a pessoa é residente no Brasil ou não. O estrangeiro passa a ser residente no Brasil a partir do momento em que ele obtém um visto permanente de trabalho ou ele, mesmo tendo um visto temporário, ele ultrapasse 184 dias de permanência no território nacional. A partir desse momento, ainda que munido de um visto temporário de trabalho, ele é obrigado a declarar imposto de renda também. O contribuinte também tem dúvidas em relação à declaração do empreendedor individual. Microempreendedor individual precisa declarar renda? A declaração dele é obrigatória, sim, e ele deve relacionar todos os honorários, vamos dizer, ou todos os valores oferidos durante o ano-calendário, assim como também deve declarar na sua declaração o que ele pagou e quanto ele pagou para cada um dos seus fornecedores, para cada uma das pessoas que ele eventualmente contratou ao longo do ano. Para a pessoa física que ganha mais do que o estipulado para ser isento, não tem jeito. É melhor declarar e evitar a inadimplência, que pode gerar uma cobrança judicial e até penhora de bens. Para alguns, preencher a declaração do imposto de renda é um procedimento básico, sem dificuldades. Mas para a maioria da população, ainda é um bicho de sete ou mais cabeças, mesmo com as mudanças que, em teoria, chegaram para simplificar. Não conseguir, é difícil. Cada hora tem um parênteses, tem uma maneira de fazer, muda isso, muda aquilo outro. Eu como empresário, microempresário, eu trego um contador. Tudo tranquilo para mim, não tem problema nenhum. Ele já vem em alto didático, né? Difícil baixar o programa, dá muito trabalho, porque a gente tenta, tenta várias vezes e não consegue. Estou lá na mão do contador. Por que? Porque eu não quero perder meu tempo com isso. Já achou errado o imposto. É complicado, cara. É um negócio que a gente, normalmente, os brasileiros deixam para fazer tudo de última hora, né? E sempre fica mais complicado ainda. Em cima da hora é, digamos, um dos sobrenomes deste publicitário, dono de uma empresa. E é ele mesmo quem diz isso, viu? Eduardo diz que o imposto de renda é um martírio, porque a memória não ajuda. E aí, quando ele percebe que está na época de dar explicações ao governo sobre receitas, despesas e aquisições que teve no ano anterior, o prazo de entrega da declaração já está perto do fim. Dos 18 aos 22, eu fazia sempre com a minha mãe. Minha mãe ia, levava num conhecido dela, de confiança dela. E aí, no dia, chegava em casa e falava assim, ó, eu tenho mais dois irmãos, Ah, eu vou fazer o meu imposto hoje. Quem já fizeram? Não. Aí, paga os 50 reais e vai lá e faz. Depois que você começa... Aí é que é mais complicado. Depois começa a ter coisas e... Mas o publicitário tem um anjo da guarda para assuntos do fisco. O contador da empresa dele acaba fazendo por conta própria as duas declarações do publicitário, a de pessoa jurídica e de pessoa física. O contador foi e me orientou e falou assim, ó, quando foi chegando perto, né, quando virou o ano, já chegou para mim e falou assim, ó, vai ter que fazer uma declaração de PJ e uma declaração de pessoa física. Aí pegou todas as relações e... E aí ele sempre fez tudo. A pessoa jurídica já não enfrenta esse problema da organização porque você tem uma estrutura montada para gerir isso. Então você tem um contador interno, um escritório de contabilidade terceirizado que faz esse serviço. Já a pessoa física, ela fica aguardando a chegada do ano. Quem vive o mesmo problema de Eduardo... Precisa saber que o indispensável é seguir os prazos estipulados pela Receita Federal. O último dia para entrega da declaração da pessoa física é 30 de abril. O prazo para a declaração de pessoa jurídica é outro. A da pessoa jurídica que foi constituída, que nós temos que entregar agora dia 30 de março. Então essa vai ser feita naturalmente ou por ele ou pelo contador que ele contratou para prestar serviço. Os especialistas aconselham, mesmo que a sua declaração esteja incompleta, o ideal é enviá-la dentro do prazo e depois fazer a chamada a retificação, que é uma chance de corrigir dados no documento e reenviar o documento para a Receita. O número máximo de retificações são cinco. Então o contribuinte tem que ter cuidado para conferir, como eu disse, conferir sempre antes de transmitir se está tudo correto, para ele não ter que retificar muitas vezes, porque tem essa limitação. Se ele já retificou cinco vezes, ele tem que ir na Receita Federal para fazer essa retificação. Ele não consegue mais transmitir pela internet sozinho. A legislação impõe uma multa de 1% ao mês para quem declara fora do prazo. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas essa multa pode chegar a 20% sobre o imposto de renda devido. E lembre-se, dados incorretos ou inconsistentes podem fazer com que o contribuinte caia na malha fina da Receita Federal. É a identificação, que são indícios levantados de altos gastos ou de informações inconsistentes que precisam ser auditados. O que ela faz? Se você coloca uma despesa médica, que você tem o comprovante, e por um motivo qualquer, o hospital, aquela clínica, aquele profissional não informou que recebeu o valor, os dois vão para a malha fina, porque aí a Receita quer saber quem está falando a verdade. Qual o cuidado para eu não cair na malha fina? Muita gente cai na malha fina por simples erros de digitação, ausência de informação por parte da fonte pagadora. Então, o contribuinte não deve ficar nervoso, preocupado, porque incidiu em malha. Ele tem que ter o cuidado de conferir todos os documentos antes de preencher a declaração. Quando terminar o preenchimento, ele tem que fazer uma nova conferência para ver se foi digitado algum número errado, se ele informou o CNPJ das fontes pagadoras, dos prestadores de serviços. E se ele perceber algum erro, é só ele retificar que ele vai sair da malha sem necessidade de apresentação de documentos da Receita. Você se lembra da Aline? Pois é. Ela conta que a mãe dela já caiu na malha fina e que conseguiu resolver o problema, até de uma maneira bem simples. Qual era o problema dela? Foi exatamente com despesas com saúde. Ela tinha todas as notas fiscais, mas o valor era alto. E aí, eu fui lá, tinha todos os comprovantes, levou para a Receita, justificou, tranquilo, entendeu? Caso contrário, deu algum outro tipo de problema, você faz ali online. Não precisa procurar a Receita para ir lá e justificar, quase não seja um caso que você tenha que comprovar o pagamento, você pode fazer isso pela internet mesmo, faz, manda a retificadora e, geralmente, no mês seguinte, é liberado o imposto. Acabou. Repórter Justiça fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Envie uma sugestão de reportagem para a gente. O nosso e-mail é repórter, sem acento, ponto justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br A gente se vê na próxima semana. Tchau. A gente se vê na próxima semana. A gente se vê na próxima semana.